Oi! Seja muito bem-vinda para mais um vídeo aqui do canal. Hoje é um vídeo de resenha desse corretivo que eu vim mostrar pra vocês. Dentro de uma marca chamada aqui, Rave Makeup. Ele é um corretivo que vem 5 gramas. E eu nunca tinha visto essa marca, a não ser da base, né? Que eu já comprei base e corretivo. Não sei nem se eu acho que o vídeo da base eu já joguei pra vocês. E agora eu vim mostrar esse corretivo. Ele é um corretivo bem, bem simples, ó. É uma embalagenzinha de... É um corretivo líquido. Com embalagenzinha desse formato de gloss. E ele é que não promete nada. Nessas só diz mesmo que ele é um corretivo de efeito mate. A cor que eu comprei também, ele não vem com numeração. Pelo menos o que eu comprei especificamente não vem. Pode ser que tenha um meio de esquerda alguma coisa que na hora eu não reparei e joguei fora. Mas realmente eu não o achei. Ele tem um cheirinho... Realmente de uma... Um cheirinho meio de talco, sabe? Maquiagem de vovó. Mas que a mim não... Eu não acho ruim por isso. Eu vou aplicar e vocês conferem comigo. Peguei só um espelhinho aqui pra gente poder corrigir. Eu tô sem nada no rosto. Nada, nada, nada. Vou chegar bem pertinho. Ó. Ele tem uma textura bem liquidazinha mesmo, tá? Ele não é difícil de aplicar. Eu gosto muito de... Só que ele vem pouco produto. Como eu tô assim, geralmente eu passo corretivo após eu aplicar a base, tá? Eu não aplico junto. Então, a base, ela por si só, ela já dá uma cobertura. O corretivo, ele vem mais pra poder realmente... Aquelas... Ele vem mesmo pra corrigir, né? O que é mais difícil. Eu gosto de aplicar o corretivo com o dedo. Só mesmo pra sentar. Não sei. Realmente, ele é bem sequinho. Eu sinto que ele já tá bem sequinho, mas... Não sei vocês aí, o que vocês estão reparando. A vizinha quer falar justamente no que eu tô gravando. Que eu tô sentindo, vou chegar bem pertinho, hein? Que ele não... Ele não tem uma cobertura muito alta, tá? Ele tem uma cobertura muito suave. Ó, eu apliquei só desse lado de cá. Porque esse lado aqui é o... É o direito. Do meu lado direito. O meu lado esquerdo tá sem. Eu tenho a orelha bem assim, bem mais arrumcheada, sabe? Uma orelha funda mesmo. Acho eu verível mesmo, minhas olheiras. Mas ele dá... Ele não cobre... Se eu tiver só com corretivo, ele não cobre. Eu sinto a necessidade de passar uma segunda camada. Porém, foi o que eu falei. Eu tô aqui, eu tô sem nada no rosto. Eu passaria mais aqui, só na região da olheira. Eu nem acho que eu passei pouco produto. Tá vendo? Ele não é um corretivo... Agora eu já consigo sentir uma diferença. É como se eu tivesse passado uma camada de base e agora realmente eu colocasse o corretivo. Sabe? Ele é um corretivo que dá uma leve acumulada. Porque eu já usei outras vezes, assim. Esse suspense que a gente faz aqui, ele é... Ele é meio doido, né? Porque eu já usei, obviamente. Eu não vou vir aqui usar... Nunca ter usado e já vou falando alguma coisa sobre ele. Agora eu já consigo dar o quê? Ver uma clareada aqui no meu rosto. Eu vou passar aqui um lápis no braço. A gente vai fazer o teste de cobertura, tá? Só um minuto. Pizinho aqui. Vou fazer aqui como se eu tivesse uma tatuagem. Vou botar até a letrinha do meu nome. Lápis vagabundo, dá isso. Ó. Eu vou colocar aqui, ó. E ele dá... Ele não... Ele não cobre, tá vendo? Ele deixa acinzentado o meu lápis. Ele não tem cobertura. Ele é um corretivo que, assim, ele... Se você tiver poucas marquinhas e você usar uma boa base, ok. Ele vai funcionar pra você que ele vai realmente só mesmo esfarçar aquilo, uma mancha mais avermelhada. Ou então realmente você usar pra clarear. Ok, de boa. Super legal. Mas se você tiver uma coisa assim, tipo a minha, que ela é bem carregada, você vai ter que usar, tipo, duas camadas. E se você usar duas camadas no corretivo, esse corretivo aqui custa três reais. Mesmo se tendo que usar duas camadas, então você investir um pouco mais em um corretivo melhor. Pra mim, o melhor corretivo nacional que tem é o da Natura Aquarela. Ele tá na faixa de R$26,90. Às vezes a gente consegue uma promoção por R$19,90. Esse aqui foi três reais, foi o que eu te falei. Se você quiser comprar vários deles, enfim. Assim, pra mim, pro tipo de cobertura, ele não vale a pena. Não compensa mesmo sendo baratinho. Agora pra sua pele, enfim, né? Bem, bem, bem tombada. Apenas essa pele, vai estar feita na vida, né, minha filha? É uma passagem de luz. Então é isso. Eu acho que, assim, existem corretivos. Eu acho que você se sentir à vontade pra testar a testa aí e me conta nos comentários, tá bom? Um beijo e quando der grava de novo. Um beijo e quando der grava de novo.